Fala galera, eu sou o Gabriel Ávila e hoje eu tô aqui pra falar dos deuses do universo DC. Eu tô aqui pra falar de lendas. Mas antes eu vou pedir pra que você se inscreva nesse canal, a gente tá trazendo muito conteúdo bacana, review, os mais procurados do mês, então se inscreve aí pra não perder nada. Lendas do universo DC Darkside é o relançamento de uma saga chamada Lendas, que já tinha saído, mas faz um bom tempo, que é uma das coisas mais sensacionais que a DC Comics tem. Aqui ela tá acreditada só ao John Barney, mas é um pouco injusto, porque tem um grande time de autores junto com ele. Aqui a gente tem John Ostrander, Len Wein e o próprio John Barney, escrevendo uma história que, como eu disse num outro vídeo, é uma espécie de Watchmen positivista. Por quê? Essa história, o tema central dela, é o mesmo que o Watchmen, né? Ela discute qual é o papel do super-herói na sociedade. Só que enquanto o Watchmen é bem sombrio, bem realista e pé no chão, aqui a história, ela mostra que o mundo precisa de lendas, né? Não de heróis, de lendas, de pessoas pra que a gente possa se inspirar, gente que possa mostrar o norte, não só salvar a gente, mas ser um norte moral pra sociedade. E é muito bom. Aqui a gente tem a minissérie completa, são seis edições, e tem a adição de mais uma edição do Superman, que na época tava sendo escrito e desenhado pelo próprio John Barney. E é bem bacana, porque eu nunca tinha lido essa história do Superman, que tem aqui dentro. Ela faz ligação com a minissérie, e ela é legal porque ela explica o que são os novos deuses, quem é o Darkseid, o que é Apocalypse, e como o encadernado leva o nome dele, isso é bem bacana. Nessa história, o Darkseid, ele quer, como sempre, dominar a Terra, mas dessa vez ele pensa bem em não tentar um ataque direto, porque ele sabe que os super-heróis vão se unir e vão contra-atacar. Então o que ele faz? Ele manda o glorioso Godfrey aqui pra Terra, e com o poder da palavra, ele joga a população contra os heróis, né? Ele cria revoltas, ele faz com que os heróis sejam banidos da face da Terra, pra poder criar um campo limpo, pra poder atacar, sem ter alguém que os defenda. E é muito legal que aqui, como eu disse anteriormente, traz esse debate do que precisa pra ser um super-herói, o que é um herói, e pô, isso é muito legal. É o tipo de quadrinho que responde o porquê que a gente ainda lê super-heróis, sabe? É muito bacana. E aqui era um momento crucial pra DC, porque na época eles tinham acabado de sair da crise nas infinitas terras, e essa aqui foi a primeira saga contendo vários títulos após a crise. Então aqui você vê muitos status quo mudando. Você vê aqui o Wally West, que era o Kid Flash, assumindo o manto de Flash, já que o Barry morreu na crise. Você vê a criação do Esquadrão Suicida, você vê o Batman e o Robin evoluindo um pouquinho, essa dinâmica dos dois, tem a participação do Capitão Marvel, é sensacional. Sem falar da maravilhosa arte do John Barnum, né? Cara, isso daqui é um deleite pros olhos, né? É um bálsamo. Pra você que tem saudade dos velhos tempos, da forma antiga de fazer quadrinhos, isso daqui é sensacional. Eu acho que é uma das melhores fases do desenho dele, além, é claro, da Marvel, né? Onde ele fez X-Men, Quarteto Fantástico, porque é muito legal ver a gama rica de personagens e a forma como ele trabalha. Todo o enquadramento, a forma como ele desenha os personagens. Pô, de longe, você vê o Superman, quando ele tá coberto com umas túnicas na cara, você sabe que é o Superman, pelo formato do rosto e o topetinho, sabe? É muito bacana. É realmente uma história incrível, muito bacana, saindo nessa coleção da Panini, que cada lançamento me deixa mais impressionado, porque tem um papel bacana, ele é bem grossinho, tem um papel bacana, essa coleção é bem legal, já saiu Mulher Maravilha, Lanterna Verde, o próprio Superman. Então, eu acho que assim, não tem porquê você não conferir esse material. Ainda mais porque, diferente das outras coleções, ele é volume único. Sim, você pode perceber que em todas as coleções, Mulher Maravilha, o próprio Lanterna Arqueiro, tem aqui o número do volume, ou aqui na lombada. E aqui não tem, é um volume único, fechadinho, que é uma grande história da DC. Eu diria até que, pra quem nunca leu quadrinhos, é uma ótima forma de começar. Lendas do Universo DC, Darkseid e outros quadrinhos da DC Comics, você encontra aqui na Comic Book. Eu vou ficando por aqui, e gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Curte o vídeo, se inscreve no canal, segue a gente nas outras redes sociais, curte no Facebook, pra não perder nada. E deixe aí nos comentários, o que você acha de lendas, se você gosta do Darkseid, se você gosta do John Barney, vamos conversar. Muito obrigado a todos vocês, e até mais. Obrigado. Obrigado.